O jogo mudou tanto para o Corinthians, e por que antes de ele entrar não estava funcionando? Boa noite. Falando do jogo, a gente começou muito bem, depois que fizemos o gol a gente foi muito para trás, muito, contra uma equipe que a gente sabia que era bola na área, muita bola na área, o Curitiba trabalha assim, é uma ideia do Marcelo, desde a época do Cruzeiro, fazer muita bola na área, e a gente muito perto da nossa área, uma hora acontece, com escanteios, com chuveirinho, você acaba sofrendo muito, a marcação tinha que ser a mesma, mas uns 20 metros mais para cima, mais à frente, na intermediária. No primeiro tempo não consegui trazer o time mais para frente, no intervalo a gente conseguiu corrigir. Com o Cleisson e com o Marquinhos, a gente fica mais agudo, porém você perde um pouquinho mais do controle do jogo, que eu gosto de você ter o controle do jogo. Então, é um jogador que eu sei que é agudo, acompanha o Cleisson desde o Ituano, Ponte Preta, pode jogar tanto por dentro como por fora. Então, melhorou porque o nosso time se impôs, e depois que você faz o 2x1, você volta a ter outro controle do jogo, passa a jogar também um pouquinho mais em cima do erro do adversário, que tem que ir para cima. Então, são características, não muda a minha forma de jogar, hoje eu fui para o 4x1, 4x1, quando estava 1x1, prendendo o Camacho com o Rodriguinho e o Jadson, 2x2 por dentro, e colocando dois jogadores agudos. Fica um pouquinho arriscado, mas a gente tem que fazer em certos momentos. Gente, eu tenho um grupo, eu não tenho 11 titulares, começa por aí. O Cleisson, se a gente buscar, não é um fazedor de gols, ele é um cara que leva, que constrói, que tem um contra um, e que é lá, isso eu sei. A gente tem trabalhado bastante finalização com ele, para que ele melhore, porque ele chuta bem, ele pega bem na bola. Então, a gente está trabalhando ele mais perto da área, ele criando situações para que ele finalize. É um grupo, a gente fez um primeiro turno maravilhoso, tendo uma base e trocando bastante, porque você não consegue manter o tempo todo, mas está buscando o seu espaço, a gente está muito satisfeito com ele desde o início. Fabio, aqui, boa noite. Você lembra quando o Corinthians fez dois gols no jogo? Há quanto tempo não fazia dois gols? Você lembra quando tinha sido a última vez? Dois gols. Ou mais? Pô, pensando rápido, lembro de cinco do Vasco, lembro de três do Esporte. É, foi o Esporte. Já faz mais de dois meses que o Corinthians não fazia dois gols. Eu queria falar o que esses três a um podem representar, nesse sentido de retomada, até de confiança, em termos de bola na rede mesmo, algo que o time nunca teve esse problema no primeiro turno. Por que passou tanto tempo, nesses dois meses, sem marcar dois gols em uma mesma partida? E eu queria que você falasse um pouquinho das laterais. O Léo Príncipe fez uma boa partida, para quem não jogava tanto tempo, inclusive participou de um gol, e o Arana muito abaixo, muito abaixo mesmo. Era até estranho vê-lo jogar, a qualidade dele, ele que é um dos melhores jogadores do Corinthians no campeonato. Queria que você falasse um pouquinho das laterais também. Mais do que fazer os gols, acho que a vitória em cima de uma equipe que está na zona de rebaixamento nos traz confiança, independente do resultado. Tivemos dois resultados inesperados, sendo que contra o Vitória a gente jogou mal, não merecia nada, mas contra o Atlético Goianiense a gente fez por merecer, mas acabou não ganhando. As oportunidades a gente vinha criando, estava faltando fazer, ali perto da área, várias oportunidades, e a gente não conseguiu concluir. A questão das laterais, toda vez que a gente precisou do Léo esse ano, ele correspondeu bem. Até o jogo lá contra o Chile, os dois jogos contra a Universidade, que o Fagner não pôde jogar, ganhamos aqui, lá ele jogou o primeiro tempo. E o Arana foi um pouquinho prejudicado hoje pela forma de eu jogar. Depois que o Cleisson entrou, ficou aberto ali, ele teve jogador para jogar. Com o Jadson, eu dei liberdade para rodar, e o Arana está acostumado com o jogador aberto ali. Então, foi abaixo, errou alguns passes, mas eu tenho uma parcela de culpa nesses erros do Arana por não ter o jogador aberto ali, por ter dado liberdade para o Jadson. Fabio, você acha que essa vitória cria as condições para efetivamente o Corinthians conseguir uma retomada, voltar aos melhores momentos do campeonato? A vitória é sempre importante. Hoje eu recebi uns dados que a gente fica tão focado assim no momento, no próximo jogo. A gente tinha 55 pontos até essa rodada. Foram os mesmos 55 pontos que a gente terminou ano passado. A gente terminou o Brasileiro do ano passado com 55. Na hora que eu vi isso, já estou com 55 e ainda faltam 12 rodadas. Coisas que não passavam pela cabeça e recebi esses dados hoje. Sim, espero que seja o início de uma retomada. A gente estava muito ansioso, querendo fazer as coisas acelerado. Uma vitória onde a gente voltou a ter alguns erros que a gente não pode, principalmente o gol tomado. A gente sabia que era ali que o Carleto batendo forte no primeiro pau e o jogador escapou sozinho e nem saltou para fazer o gol. Espero que seja uma retomada sim, Tomé. Oi, boa noite, Cariri. Aqui do lado do Tomé. Faltando 11 rodadas, já dá para fazer uma projeção de quantas vitórias o Corinthians precisa para realmente assegurar esse título? Eu vou falar as contas que eu faço, não é o que eu passo para o meu grupo, que a gente trabalha de jogo a jogo. São oito pontos de diferença. São oito. Tem o jogo de Santos amanhã, vamos contar que são oito. Faltam 11 rodadas. Eles têm três jogos para tirar isso. Se a gente conseguir cinco vitórias em 11... Tchau.